E aí galera de boa Tudo bom com vocês? Fazendo um rolezinho rápido aqui a trabalho Bora filmar né Não curto muito o trânsito entendeu Mas a gente é obrigado às vezes Somos obrigados Estamos indo em Santos ali Meio rápido Estamos meio atrasados entendeu Falei vou de bis não Vou dizer hoje pra gente fazer um videozinho já E Mas é rápido também né Esse trecho aqui é meio perigoso mano É meio perigoso rapaziada Meio sério o negócio aqui É meio perigoso É meio perigoso É meio perigoso É meio perigoso Então não podemos Podemos dar na colbeira né Podemos dar aquela deixa que o Que o sistema quer Não gosto de andar sozinho A gente motoca sozinho mas No dia a dia a gente precisa Não tem jeito O negócio é rezar quando sair de casa e E acelerar Vamos lá S testimonial É meio perigoso Que tem jeito É meio perigoso A gente tem que ser Eu sei perigoso É meio perigoso Mariano É meio perigoso E aí e parar sempre na ponta assim ó correto nem é parar né mas como tá de dia ainda e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Geralmente não paro nenhum desses faróis não, mano. Faço todos. Abre sessão em algum porque ainda é de dia ainda e tá tranquilo, não tem muito motoca. Só parou fechado, mano. Puta, mano. Que merda. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos rodar uma monstra ali, hein? Não sei se a câmera você conseguia pegar, mas o bicho tá bonito, hein? Essa rua é só buraco aqui. Isso é louco. Olha só. Vem. Vem. OOOH oOOOOO OOOOOOO oooo Amém. 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 Vamos lá pra frente, ver o que que dá. Amém. 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 Dá um corte no vídeo por aqui, galera. O mundo com Deus que a gente segue.